Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Ponte, sou médico cotorrino-laringologista e hoje nós vamos falar sobre três motivos para a gente não utilizar os cotonetes, certo? E no final desse vídeo a gente vai falar a forma correta de limpar os ouvidos. Aproveite que você está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Primeiro motivo pessoal, utilizando demais os cotonetes vai facilitar o acúmulo de cera dentro do ouvido, certo? E vai chegar uma hora que vai tapar o ouvido de cera e aí muitas vezes esses pacientes vêm até o nosso consultório para poder fazer a remoção dessa cera, tá? Primeiro motivo é esse. Segundo motivo pessoal, utilizando os cotonetes pode ser que você perca toda a cera do ouvido e consequentemente vai perder a proteção desse ouvido, tá? Facilitando as otites, as inflamações de ouvido, tá certo pessoal? Terceiro motivo, há o risco de machucar o ouvido, de lacerar, de rasgar a pele dentro do ouvido, também facilitando as otites, certo? E aí vai ter dores, vai ter infecção, vai ter plenitude, ouvido tapado, enfim, outros sintomas. E qual é a forma correta de limpar os ouvidos, Renato? Bom, a forma correta é após o banho, você utilizar a toalha, certo? Você encaixa a toalha nesse seu dedo, no dedo mindinho, tá? E vai limpando até onde conseguir, tá bom? Nada mais do que isso. Os cotonetes, que são as hastes de algodão, você é utilizado para fora do ouvido, tirar essa parte externa do ouvido, que na verdade pouca gente faz, tá certo pessoal? Agora, lembrar, aqueles pacientes que produzem cera excessivamente, tem que procurar o otorrino para ficar fazendo a remoção a periodicamente. É tanto que a gente recebe pacientes a cada três meses, tem pacientes que vem a cada seis meses, pacientes que vem uma vez no ano, somente para fazer a remoção desse cerume. Então pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre a questão da cera no ouvido. Se você gostou, compartilhe com amigos e familiares e não esqueça de deixar os comentários, tá certo? Até o próximo vídeo!